E vamos lá falar sobre os temas de hoje, separei muita coisa boa pra gente conversar. E a primeira questão é sobre estilo de jogo, o que vem a ser estilo de jogo, André? O que é esse tema? Muita gente fala que ou você é o estilo posicional ou você é o estilo dinâmico. E vamos lá, o que acontece é o seguinte, existem formas de você guiar o seu jogo no xadrez. Tem posições que elas tem mais ataque e com isso exige um pouco mais de cálculo, com isso você tem mais oportunidades de vencer e tem aquelas posições mais calmas, mais tranquilas, que o jogo é mais fechado e às vezes não tem aquele desequilíbrio na posição, o que torna às vezes mais difícil de você criar algo pra vencer suas partidas. O que acontece é o seguinte, nem sempre a gente consegue escolher o estilo da partida, porque depende muito de como seu adversário joga, depende muito das circunstâncias. O mais interessante seria você saber jogar bem tanto uma posição quanto a outra. Mas a boa notícia é que dependendo da forma como você inicia os seus jogos, você já consegue escolher um estilo de jogo. Por exemplo, eu abri um tabuleiro pra vocês entenderem melhor o que é isso e como que isso faz a diferença. Eu estou aqui com o tabuleiro aberto, posição sem nenhum movimento. O que acontece, por exemplo, vamos supor que eu estou jogando de brancas e eu jogo o lance E4 e o adversário joga o lance, vou dar um exemplo, a defesa Karocan, por exemplo, que é o C6. Aí eu jogo D4 e o adversário joga D5. E aí vamos supor que eu jogo essa variante aqui do avanço. O que acontece em uma posição como essa? Na maioria dos casos, as brancas estão com mais espaço porque elas estão ganhando o território das pretas e as pretas jogam uma posição mais restrita. Eu não estou dizendo que a defesa Karocan seja ruim, mas ela tem uma tendência das suas peças cair mais no campo de defesa e você jogar por um contra-jogo. Naturalmente, quem joga de preto em uma posição dessas tende a jogar por um contra-ataque. E o que eu não recomendo para quem quer alcançar 2.000 de rating é cair em posições assim, jogar posições assim. Eu vou explicar o porquê, né? E aí você vai ter o seu parâmetro de saber o que está certo e o que está errado e meus alunos contam aí para vocês sempre que eles batem uns 2.000 de rating. O Erivaldo veio aqui ontem, ele falou que jogava muita inglesa, decidiu mudar e teve resultados. Teve muitos e muitos casos de alunos que aconteceram isso. Por quê? Quando você está jogando xadrez online, o tempo de jogo geralmente é curto. São partidas aí de 10 minutos, 15. Às vezes você joga também blitz. E quando você joga um jogo posicional, um jogo calmo, para você conseguir criar um plano, algo assim, nem sempre esse plano te dá a vitória, consequentemente. Diferente de um plano de ataque, que vai ser o que eu vou mostrar na aula de hoje. Os planos de ataque geralmente te dão uma vantagem material, um ataque direto ao rei, algo que já é decisivo. E às vezes nas questões posicionais você tem que elaborar um plano Vou dar um exemplo aqui clássico, tá? Isso aqui muita gente conhece. Quando joga a defesa francesa, esse bispo fica preso. Tem que elaborar um plano para libertar esse bispo. E às vezes o plano para libertar esse bispo acontece o quê? Você demora e aí até você conseguir tirar ele, E essa vai ser o plano da sua posição. E às vezes pode cair na posição boa. Mas eu acredito que a maioria dos jogadores, até 2.000 de hate, não tem uma compreensão tão grande do xadrez posicional para fazer isso virar uma vitória. Por isso que eu acho que é interessante você escolher posições que te dão mais liberdade. Não estou falando... E às vezes quando eu falo de xadrez agressivo, o pessoal pensa que eu falo o quê? Ah, jogou Q6, vamos começar a avançar todos os peões aqui em cima do adversário. Não é isso o xadrez agressivo. Se você achou o quê? E às vezes o meu jogador fala assim, vou jogar agressivo agora. Aí de repente... Vou dar um exemplo aqui bem aleatório, tá? Vamos supor que o seu adversário jogou aqui uma defesa francesa. E aí você começa... Vamos supor que ele joga aqui um C5. Ah, eu quero jogar agressivo. Ele já começa a jogar H4, joga H5, joga G4. E assim, acha que isso é o xadrez agressivo. Não é isso, tá, galera? O xadrez agressivo é você ter posições que têm mais espaço. Você domina o território da posição, suas pés estão bem desenvolvidas. E aí você coloca as técnicas do xadrez agressivo. Que a gente vai ver no decorrer dessa aula algumas delas que meus alunos utilizaram. Vou pegar uma partida que eu utilizei também. E as partidas vão estar sempre numa mesma temática aqui. Que eu vou ensinar uma técnica... Na verdade, vamos ter duas técnicas que vão aparecer bastante aqui nas partidas. Opa, que bacana a galera chegando aí pra acompanhar. Boa noite, boa noite, turma. Bacana você tá acompanhando. Então vamos lá. Agora que você já sabe que tem os dois estilos, tem duas formas de jogar. E qual que eu recomendo, e qual que eu não recomendo, e por que eu não recomendo, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, o Petrociano jogava isso, o Karpov jogava isso, o Carlsen jogou a tal abertura. Claro, eles tem uma compreensão de jogo muito maior que a sua, muito maior que a minha, muito maior que a de muita gente que tá acompanhando. E eles não tão querendo bater 2 mil de hate online. Eles querem ser campeão mundial, eles querem disputar uma norma de grande mestre, eles querem outra coisa. Eu acho que a gente tem que passar por degraus, né? O degrau agora é você aproveitar aonde você vai ter mais oportunidade. E eu percebo que no xadrez online, os jogadores nessa faixa de hate erram muito taticamente. E se você estiver bem preparado pra isso, você vai vencer mais. E se você estiver bem preparado pra isso, você vai ter mais oportunidade.